Um bebê de um ano e seis meses foi estuprado pelo vizinho de 42 anos. Só que não para por aí. Esse monstro é portador do HIV e tem total consciência disso. É isso mesmo que você aí de casa ouviu. Esse demônio ignorou gritos e choros dessa criança, dessa criança, gente, e a violentou ali mesmo, em frente à casa dos parentes. Um absurdo que você vai ver aqui na reportagem do Lucas Mobile e do Orlando Rosa. O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui na 23ª Delegacia de Polícia em Ceilândia. Desta vez, um homem de 42 anos de idade foi preso. Ele é o principal suspeito de cometer um estupro de vulnerável. A vítima, uma criança, um bebê, de um ano e seis meses de idade. Era começo da manhã desta quarta-feira, quando a mãe foi tomar um banho e decidiu deixar o filho sozinho, na sala, à espera da avó, que mora no mesmo lote, porém em barracos diferentes. Foi neste momento em que a avó, ao procurar a criança, ouviu apenas os gritos, vindo da casa do vizinho. Ela então foi até este lote. Quando a avó materna entrou no quarto, deu de cara com a criança sentada no colo deste homem, de 42 anos. Ele olha para a avó, um pouco desconfiado e com vergonha, e diz para a criança, vai, vai com a sua avó. Ela leva a criança apenas de uma fraldinha e a criança começa a chorar. A criança foi encaminhada pela avó para o Hospital Regional de Ceilândia, onde passou por alguns procedimentos. Só que os médicos perceberam a gravidade do caso. E foi aí que o plantão policial do hospital foi acionado. Assim que nós soubemos, imediatamente fomos até o local e trouxemos esse suspeito para a delegacia. Ele, o tempo todo, diz que ele não fez nada com a criança. Porém, afirma que é portador do vírus HIV. Se ele não fez nada com essa criança, o que ele estava fazendo com ela no colo, no quarto? Pegou essa criança sem avisar nada para ninguém? Ele soube explicar isso? Não, não soube explicar. Ele não fala nada. Como é que a criança chegou lá, ele não fala nada. Ele deve ficar agora à disposição da Justiça. BF Alerta, a Real, sem caô. Tchau. 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 Tchau.